Vai a Elie, manda pra elas! Opa! Elie, eu sou... Quem, 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 quem manda? É nóis, comédia! Nunca acorda do homem é 2K Posso me querer agora Só fico com modelo particular Brigando pra me ter toda hora Só de raiva eu vou viver Pra te mostrar que não tô volta Na bicicleta, o bebê Eu vou viver pra ver a vida Agora, agora Puxa essa minha vida perigosa Deixa ela passar que esse é o momento Da gostosa de fora Tudo dá na vida criminosa BH no top Agora, agora Puxa essa minha vida perigosa Deixa ela passar que esse é o momento Da gostosa de fora Tudo dá na vida criminosa Pega no top Pega no top Pega no top Ele dá pra um E a garota é o que ele anda, e a garota é o que ele anda Suja essa na vida perigosa, deixa ela passar Que é o momento da control de lhe cola Tudo dá na vida perigosa, e a garota é o que ele anda A ele tá online, a ele tá online A ele tá online